Até agora eu não vendi nenhuma rifa. Moço, moço, é você que tá vendendo umas rifas? Sim, sou eu. Então, moço, eu vou querer comprar todas as suas rifas. Sério, moço, eu não acredito que você vai fazer isso por mim. É só 150 mil reais. Nossa, moço, mas só 150 mil reais? Esse carro, ele é um carro de luxo, ele vale muito mais que isso. Sim, moço, ele é um carro de luxo. Mas eu tô... ele é o dobro do que eu tô vendendo hoje. Porque eu preciso ajudar minha mãe na cirurgia dela e eu preciso vender ele rápido. Aí foi por isso que eu coloquei ele no preço da rifa de 150 mil reais. Que eu preciso vender ele rapidamente. Minha mãe tá nas últimas. E eu coloquei só o valor da cirurgia mesmo. Nossa, moço, muito bonita a sua atitude. Mas eu vou querer sim esse carro. Eu gosto de umas aventuras, sabe? E ele tem uma lata forte. Eu acho que ele vai me aguentar por um bom tempo. Nossa, moço, ele aguenta sim, ele é bem resistente. Mas muito obrigada por estar me ajudando, tá bom? Você não sabe o que você tá fazendo por mim e pra minha mãe. Tá bom, moço. Já tô transferindo aqui. 150 mil, né? Prontinho. Parabéns, moço. Como você foi o único comprador, o carro já é seu. E aqui tá toda a documentação do carro, senhor Rafael. Não, não, é. Toma. Sim, moço, o carro é seu. Não, moço. Eu comprei, na verdade, essas rifas só porque eu sou muito competitivo mesmo. Mas pode ficar com o carro pra você. Você tá falando sério? Você comprou todas as rifas, pagou um absurdo nesse carro. Você não vai levar o carro? Sim, moço. Eu tô falando sério. Eu só queria ganhar mesmo. Obrigado. Nossa, eu nem acredito que eu vou conseguir pagar a cirurgia da minha mãe e ficar com o meu carro. Amigo, mas eu tenho certeza que você vai vender esse carro. O único carro, o único bem que a sua família tem. Esse carro, ele vale 500 mil, você vai vender por 150 mil, amigo. Amigo, é a única forma que eu achei pra poder ajudar na cirurgia da minha mãe. Ela tá precisando muito, ela tá nas últimas. Então, foi a coisa que eu achei mais rápido pra me fazer, pra poder ajudar ela. Entendi, amigo. Boa sorte, então. Obrigada.